Olha, eu não quero ser chato, mas com essa preocupação das autoridades e de todos nós, claro, com essa nova variante do coronavírus, é importante também as autoridades do futebol proceder uma prevenção especial, ainda temos alguns jogos do Campeonato Brasileiro, há aglomeração sem dúvida nenhuma, o que se vê é que ninguém respeita o uso de máscara, muita gente fica gritando, cuspindo, sem máscara, é uma coisa realmente deplorável. E para que o futebol não seja acusado como disseminador do coronavírus, dessa nova cepa, então é bom a gente tomar precauções, permitir apenas que só vacinados entrem nos estádios, é aquela coisa habitual que já está se fazendo no mundo inteiro e especialmente em lugares onde pode se provocar aglomeração.